Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Do sol nascente ao poente, cantai, fiéis neste dia, ao Cristo Rei que por nós nasceu da Virgem Maria. Altor feliz deste mundo, tomou um corpo mortal. A nossa carne assumindo, livrou a carne do mal. No seio puro da Virgem, entrou a graça dos céus. Em si carrega um segredo, sabido apenas por Deus. O castoceio da Virgem se faz o templo de Deus. Gerou sem homem um filho, o autor da terra e dos céus. Nasceu da Virgem o filho, que Gabriel anunciou. Em quem no seio materno, João o Batista exultou. Não recusou o presépio, foi sob o feno deitado. Quem mesmo as aves sustenta, com lente foi sustentado. Nos céus coros se alegram, os anjos louvam a Deus. O pastor se mostra aos pastores, quem fez a terra e os céus. Louvor a vós, ó Jesus, que de uma Virgem nascestes. Louvor ao Pai, ao Espírito, no azul dos passos celestes. A quem vistes, ó pastores, anuncia e nos dizei. Quem na terra apareceu, nós vimos um menino e os anjos a cantar. E a louvar nosso Senhor, aleluia. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus. Desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós. Minha carne também vos deseja. Como terra sedenta e sem água. Venho assim contemplar-vos no templo. Para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida. E por isso meus lábios vos louvam. Quero, pois, vos louvar pela vida. E elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa. Cantará alegria em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor. Penso em vós no meu leito de noite. Nas vigílias suspiro por vós. Para mim foste sempre um socorro. De vossas asas à sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós. Com poder vossa mão me sustenta. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. A quem vistes, ó pastores. Anuncia e nos dizei. Quem na terra apareceu. Nós vimos um menino e os anjos a cantar. E a louvar nosso Senhor. Aleluia. Diz-nos o anjo aos pastores E eu vos trago a boa nova De uma grande alegria. Nasceu hoje para vós O Salvador do Universo Aleluia Obras do Senhor Vem dizer o Senhor Louvaio e exaltaio Pelo século sem fim Céus do Senhor Vem dizer o Senhor Anjos do Senhor Vem dizer o Senhor Águas do alto céu Vem dizer o Senhor Potências do Senhor Vem dizer o Senhor Lua e sol Vem dizer o Senhor As tuas estrelas Vem dizer o Senhor Chuvas e ovários Vem dizer o Senhor Brisas e ventos Vem dizer o Senhor Fogo e calor Vem dizer o Senhor Vem dizer o Senhor Vem dizer o Senhor Vem dizer o Senhor Luzes e trevas, bendizei o Senhor, raios e nuvens, bendizei o Senhor, ilhas e terras, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Montes e colinas, bendizei o Senhor, plantas da terra, bendizei o Senhor, mares e rios, bendizei o Senhor, fontes e nascentes, bendizei o Senhor, baleias e peixes, bendizei o Senhor, pássaros do céu, bendizei o Senhor, feras e rebanhos, bendizei o Senhor, filhos dos homens, bendizei o Senhor, filhos de Israel, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor, servos do Senhor, bendizei o Senhor, almas dos justos, bendizei o Senhor, santos e humildes, bendizei o Senhor, jovens, jovens, misael, mananias e azarias, louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim. Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus Sois digno de louvor e de glória eternamente Disse o anjo aos pastores Eu vos trago a boa nova De uma grande alegria Nasceu hoje para vós O Salvador do Universo Aleluia Um menino nasceu hoje para nós O seu nome é Deus forte Aleluia Cantai ao Senhor Deus um canto novo E o seu louvor na Assembleia dos fiéis Alegre-se Israel em quem o fez E Sião se rejumine no seu rei Com danças glorifiquem o seu nome E toquem arpa e tambor em sua honra Porque de fato o Senhor ama seu povo E coroa com vitória os seus humildes Exultem os fiéis por sua glória E cantando se levantem de seus leitos Com louvores do Senhor em sua boca E espadas de dois gumes em sua mão Para exercer sua vingança E infligir o seu castigo entre os povos Colocando nas algemas os seus reis E seus nobres entre ferros e correntes Para aplicar-lhes a sentença já escrita Eis a glória para todos os seus santos Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Amém Um menino nasceu hoje para nós O seu nome é Deus forte Aleluia Muitas vezes e de muitos modos Falou Deus outrora aos nossos pais Pelos profetas Nestes dias que são os últimos Ele nos falou por meio do Filho A quem ele constituiu o herdeiro De todas as coisas E pelo qual também ele criou o universo O Senhor fez conhecer Aleluia 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 O Senhor fez conhecer Aleluia Aleluia A sua salvação Aleluia Aleluia Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo O Senhor fez conhecer Aleluia, Aleluia Glória a Deus nos altos céus E na terra Paz aos homens que Ele ama Aleluia Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque a Seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento a Abraão, o nosso Pai De conceder-nos que libertos do inimigo A Ele nós sirvamos sem temor Em santidade e em justiça diante dEle Enquanto perdurar em nossos dias Serás profeta do Altíssimo Menino Pois irás andando à frente do Senhor Para planear e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós fará brilhar o sol nascente Para iluminar a quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Demos glória a Deus Pai Onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Glória a Deus nos altos céus E na terra Paz aos homens Que Ele ama Aleluia Celebremos dignamente o Verbo de Deus Que existe antes dos séculos E quis por nosso amor nascer no tempo E aclamemos jubilosos Alegre-se a terra porque viestes Cristo Verbo eterno Que descendo a terra A encher-te de exultação Alegrai o nosso coração Com a graça da vossa visita Alegre-se a terra porque viestes Salvador do mundo Que pelo vosso Natal Nos revelastes a fidelidade de Deus A sua aliança Fazei-nos cumprir com fidelidade As promessas do nosso batismo Alegre-se a terra porque viestes Rei do céu e da terra Que enviastes os anjos Para anunciar a paz aos homens Conservai na vossa paz Os nossos dias Alegre-se a terra porque viestes Senhor Que viestes para ser a videira Que nos dá os frutos da vida Fazer-nos permanecer unidos a vós E dar frutos de santidade Alegre-se a terra porque viestes Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ó Deus onipotente Agora que a nova luz do vosso verbo encarnado Invade o nosso coração Fazei que manifestemos em ações O que brilha pela fé em nossas mentes Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz à vida eterna Amém Amém